Olá, crianças! Tudo bem com vocês? Na aula de hoje, nós vamos falar sobre jogos e brincadeiras. Quem gosta de jogos e brincadeiras? Eu adoro! Eu amo brincar, amo jogar e amo descobrir brincadeiras novas. Mas vocês já pensaram em criar um jogo? Na aula de hoje, vocês vão pegar aí na casa de vocês o jogo que vocês mais gostam ou o brinquedo que vocês mais gostam. Depois, vocês vão precisar da ajuda do papai ou da mamãe para montar um manual. Vocês sabem o que é um manual? Um manual é aquele livrinho que vem com as coisas novas que a gente compra, que diz como a gente deve usar. Nesse manual, vocês vão fazer as regras do jogo de vocês. Por exemplo, esse jogo só pode jogar entre duas pessoas. Esse jogo tem cartas e cada participante, cada jogador deve pegar sete cartas. Nesse jogo, vocês não podem olhar as cartas dos amigos. Cada um tem que saber as suas cartas. Eu estou falando do meu jogo favorito, que é o Uno. Aqui na minha casa, eu adoro jogar Uno. E nesse jogo, ele já tem as regras e eu sigo elas bem certinhas. Pode jogar mais de duas pessoas. Só que aqui em casa, a gente normalmente joga entre duas pessoas. Cada um ganha sete cartas e o outro não pode ver as cartas do outro. Cada um tem que olhar só as suas cartas e jogar o número que tem igual ou a cor. Se não tiver o número igual nem a cor, tem que comprar outra carta. É assim que funciona o Uno. E vocês vão fazer aí na casa de vocês exatamente assim. Vocês vão montar um caderno ou um livro de um manual de algum jogo que vocês têm com regras e combinados. Lembra que vocês fizeram aí na casa de vocês um mural de regras e combinados que vocês estão ganhando estrelas e corações de comportamento? Está funcionando esse jogo aí? Todo mundo fez? Todo mundo está se comportando? Está ajudando? Então hoje é o dia de vocês fazerem um manual com regras e combinados na hora de jogar e brincar. Quero só ver. E não é só a mamãe ou o papai que vai escrever. Vocês também vão desenhar e tentar ajudar o papai e a mamãe. Combinado? E vocês têm que pensar nas regras do jogo. Um beijo. Até a próxima aula.